Oi meus amores, tudo bem com vocês? E olha que desenho mais fofucho desse mundo que nós vamos colorir hoje. Um monte de unicórnio, gente! Alguns deles vão ser unicórniozinhos e outros vão ser unicórniozinhas. Se você é assim como eu, que também ama unicórnios, eu vou parar o vídeo rapidinho pra você poder deixar o seu like. Deixou o like? Ok, pessoal, então vamos começar a colorir. Todas as unicórniozinhas serão cor de rosa e os unicórniozinhos serão azuis. E é claro, hoje tem palavrinha-chave, então a qualquer momento a palavrinha pode aparecer. Fiquem atentos e quem vê é só deixar um comentário pra mim. O próximo é o machinho e ele está descansando numa nuvenzinha amarela. Para os girassóis eu vou usar laranja, verde e marrom. E os diamantes voadores serão verdinhos. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A unicornezinha do meio vai ser bem brilhante e pro fundo eu vou usar lilás. E aqui está o meu desenho todinho pronto, os nossos unicórnios ficaram a coisa mais linda desse mundo. Se você viu a palavra chave, deixe seu comentário aqui embaixo pra mim. Um grande beijo pessoal no coração de todos vocês. Siga com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau.